O detido é um sírio de 30 anos, considerado pelos serviços secretos suecos como perigoso por simpatizar com o grupo extremista Estado Islâmico. A polícia dinamarquesa deteve um homem de 30 anos, que estava a planear realizar um ataque em Copenhaga usando facas e explosivos, noticiou hoje o jornal The Extra Bladette. A polícia confirmou a detenção, mas excusou-se a avançar por menores, alegando que ainda está a decorrer o interrogatório ao suspeito. De acordo com o jornal, o detido será um cúmplice do refugiado sírio que foi condenado, em julho último, a seis anos e meio de prisão na Alemanha por estar a planear um atentado terrorista na Dinamarca. .